Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em um jogo super legal chamado... Gente, eu acho que ele... eu não vi o nome dele e ele é... ele tem biscoitos e é de personagens, gente. Então bora lá! Gente, se eu cair, no próximo vídeo eu vou mostrar três fotos minha e do meu primo que joga comigo. Bora lá! Ai gente, é bem difícil. Alguns aqui eu não... Gente, ah não, gente. Gente, vai valer só como uma. Vai valer só como uma, gente. Então bora lá. Gente, é muito difícil. Ó, então o meu é só um. Gente, já não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Gente, eu não quero perder. Ai, não tem teste de câmera, gente. Não, gente, eu não quero. Ah, é o verde. Pelo menos um eu acerto, né? Bora lá. Já peguei. Checkpoint. Gente, sabe? Eu vou contar uma história pra vocês. Eu tinha um primo, né? Que é o primo que vai começar a jogar comigo. Aí, ele... Não posso espanar o nome dele aqui, né? Ele tinha uma prima que jogava Roblox e eu achava que Roblox era de graça, pagado. E Minecraft comprado era de graça. Aí, por isso, eu ficava com vontade de jogar Roblox, mas eu não sabia. Acho que eu tinha na faixa de uns sete anos. Aí, depois disso, eu nunca mais parei de jogar depois que eu descobri que não é pagado. E é a partir do celular do meu, porque nos sete anos, meu celular, eu estragava meus celulares. Então, gente... Aí, eu comecei a jogar Roblox e nunca mais parei. Tipo assim, eu fico, tipo assim, três semanas ou um mês sem jogar. Mas aí, depois eu volto. Porque Roblox, eu amo Roblox. Quem não ama, gente? Comenta aí o seu jogo favorito do Roblox. O meu é Brookhaven. Gente, vai ter duas fotos agora. O meu é Brookhaven, gente. Porque ele tem vários joguinhos. E também é o Livtopia, gente. Amo Livtopia. Mas só que a qualidade dele podia ser melhor. A qualidade dele é bem chostinha. E o Brookhaven tem pouca coisa. Então, se o Brookhaven tivesse aquele tanto de coisa, igual o Livtopia. Com aquela qualidade mesmo. Aí, eu ia amar, gente. Gente, qual é o parkour que vocês mais gostam? Tipo assim, a parte de parkour. O que eu mais odeio é esses pinhinhos aqui, ó. Mais gosto, ainda não sei. Na hora que eu souber, eu vou falar pra vocês. Gente, claramente que não vai dar pra... Pra terminar o parco todo. Na hora que dá 20 minutos, eu acabo. Ou menos. Gente, quase que eu morro. Não quero por foto minha. Eu tenho que pôr duas já, né? Ai, não. Checkpoint. Ai, eu gosto muito desse de pular assim, fininho. Ai, eu amo. Ah, não, gente. Ah, não. Água viva, por favor. Por favor, água viva. Deixa eu ver o número de espírito. Três. Tipo. Água viva tá flutuando, gente. Nossa. Gente, eu tô um pouco gripada. Gente, não. Terceira foto, gente. Gente, aquele checkpoint eu peguei. O quê? Não, gente, não vai valer. Ah, não, gente. Nossa. Ah, não. Gente. Já vou ter que colocar três fotos minhas. O resto. Gente, tá muito difícil isso daqui. Eu gostei daquele lá. O outro. Ó. Vamos prestar bem atenção. Pra eu não perder. Foi. Gente, esse foi bem difícil, né? Parece muito fácil, mas na hora que você tá jogando, nada fácil, gente. Ai, pronto. E isso é o quê? Pedaço do Bob Esponja. Coitado. Coitado do Bob Esponja, gente. Tem pedaços dele aqui. Vocês viram que eu quase caí, né? E, gente, ó, não vale mais do que sete fotos aqui. Gente, é qual, é qual? Vamos no celular, gente. Não. Ai, gente. Eu vou colocar quatro fotos. Ah, não. Gente, é muito difícil. Olha, gente. Ai, gente. Eu tava... Que ódio. Aqui. Vamos ver. Peraí, gente. Vamos fazer o teste da câmera. Esse daqui. Tá. É esse. O teste da câmera me disse que é esse. Esse daqui passa na mão. Então, é esse. E esse daqui. Imagina, gente. Eu morro. Eu já tenho que colocar quatro fotos. Creio eu que eu não vou colocar mais nenhuma. Ai. Gente, eu sou muito ruim em parkour. Ai. Eu falei. Gente, cinco fotos. Já cinco. Nossa. Dá pra ver que eu sou ruim mesmo, né? Pelo tanto de foto minha. Se fosse foto ilimitada, teria mil fotos. Mas eu nem tenho esse tanto de foto, né? Agora é vermelho. Ai, gente. É muito difícil. Não. Eu não vou colocar foto nisso. Que é a mesma coisa. Não vou colocar. Já tenho quatro fotos. É. Eu acho que é. Depois do editor. Quanto? Ai, gente. É muito difícil. Vocês olhem. Ah. Muito fácil. Não. Mil. Quer dizer. Ai, eu falando. Né? Se nem é meu nome. É muito difícil. Ai. Vocês me chamam de Milly ou Milly. Oh, meu Deus. Ai, é muito legal, gente. Esse aqui eu gostei também. Aí vai lá e morro, gente. Aí eu vou passar muita raiva. Gente, se eu iria só reto. Não, morri. Também eu não tava indo reto, né? Tava indo torto. O espaçamento aqui é mais grande. Daí vai em cima e é só. É só pulando reto. Gente, o que 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 isso faz? Fez nada, gente. Essa barra é muito ruim. Eu odeio. Mas não é de esteira, né? Ó. Essas bolas flutuantes. Essas bolas flutuantes, gente. Muito legal. Amo. Mas, na maioria das vezes, eu passo raiva nessas bolas flutuantes. Passo muita raiva. Gente, quase que eu caio. Eu fui fazer um negócio ali. Aí eu pausei. Ai, gente. Quase. Quase mesmo que eu caio. Agora vamos passar aqui. De esteira, não. Glória a Deus. Esteira pra mim, quando tem esteira, é melhor. E é mais difícil. Muito difícil pra mim. Se pico cinco ainda, gente. Cinco só. Ah, não, gente. Ah, não. Peraí, gente. Gente, tem mais um desse. Eu passei sem cair, tá? É por causa que eu não converso. E eu presto mais atenção. Vou ver se esse daqui... Eu vou cair conversando, né? Porque, gente. Eu não gosto desse finitinho, não. Tira toda a minha atenção quando eu converso. Mas eu acho que eu vou conseguir. Espero que eu não quero... Eu não quero colocar mais uma foto pra inteirar cinco. Quero que só fica no cinco horas. Eu não queria colocar nenhuma, né? Gente, parece que tem um emoji na minha cara, tá? Não, na cara toda não. Vou deixar metade só. Gente, ó. Já consegui passar o outro. Gente, dá pra vocês ver como é que tá a minha skin. Eu vou mudar, tá, gente? Caso que eu tô fazendo um desafio. No outro canal. Depois eu vou passar o link pra vocês. Na descrição dos vídeos. Olha, gente. Ai, será que pode... Não, não. Quinta foto. Não. Vou tentar colocar. É, era pra você ir no disparado. Porque aí seria mais fácil, né? Porque aí eu não teria morrido. Gente, aposto que esse negócio... Ah, não. Esse negócio amarelo faz morrer, né? Gente, eu vou dar um desconto pra mim. Por causa que eu já tenho que colocar seis fotos. Aí essa daqui não vai valer. Ah, não. Gente, aí é muito difícil. Ah, pode encostar nele sim. Não, não pode. Gente, eu tô... Agora eu tô clicando nesse, gente. Gente, eu acho que eu não vou conseguir passar nessa fase. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Tchau. Bora lá, bora lá. Tuts, 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 tuts.